Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, vamos falar sobre o Felipe Borges, novo contratado do Esporte Clube Vitória, um lateral esquerdo de 23 anos. Aqui você vai tomar conhecimento de todas as informações do jogador que a gente vai trazer aqui de acordo com o gol. Aliás, a informação foi trazida em primeira mão pelo repórter Wilton Matos da Rádio Sociedade da Bahia, sobre o Felipe Borges. Pessoal, a gente tem informações sobre o jogador, mas eu preciso pedir para você que não conheceu o canal, primeiro seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve aqui, aperta ali no inscrever-se, tem uma logomarca logo aqui nesse onde eu estou apontando, na logomarca do canal, você aperta ali, tem lá inscrever-se, você se inscreve. Estamos com a metinha de bater 60 mil inscritos até o fim desse mês, faltam 17 dias. Se você puder compartilhar nos grupos esse vídeo, etc e tal, agradeço imensamente. Veja a foto do lateral esquerdo do Vitória. Eu vou explicar algumas coisas aí com relação a essa informação, tá? Que não é simplesmente chegou o novo contratado e acabou, não é por aí, apenas. Nós temos algumas questões que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, vamos para os dados pessoais do jogador, vamos também para os números do atleta que nasceu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul e tem 23 anos. Nasceu em 4 de dezembro, lateral esquerdo como eu falei, tem até minha altura ele, olha aí. O histórico dele é o seguinte, neste ano jogou pelo Confiança em 33 partidas. Jogou também pelo Boston City Brasil e Betinho Futebol, Betinho de Minas Gerais, né? No ano passado, ele fez, ou seja, esse ano 33, ano passado ele fez 18. 2021 fez apenas 4 jogos no Remo. Aí, obviamente, deve ter acontecido algo de lesão, enfim, alguma coisa houve, né? Pouco jogo, pouco tempo de jogo, quero dizer. Aí ele passou pelo Boa Esporte, Juventude também, além de Lajeadense e Esportivo. Bom, o que é que está acontecendo, né, gente? Que eu queria falar para vocês aqui sobre esse jogador da foto aí, que se chama, portanto, Felipe Borges com dois pês. Gente, o Vitória perdeu o lateral esquerdo titular, Felipe Vieira, vocês sabem disso. Felipe Vieira não joga mais porque está com, rompeu a LCA, já fez cirurgia e tudo. Aí tem o Marcelo, só que o Marcelo, pessoal, teve um declínio tão grande, mas tão grande, que ele não vai mais ser utilizado pela comissão técnica. Aliás, o Guma Guedes trouxe a informação no Panorama Rubro Negro, desculpe, e é bem verdade, o Marcelo não será mais utilizado. Tem Edson Lucas no elenco, nunca jogou no Vitória, né, não atuou ainda. E, sabe, gente, eu posso estar errado, posso estar, mas não é uma informação, né, é uma visão minha, quero deixar claro. Eu acho que o Condé não gostou muito do Edson Lucas, até porque está contratando um outro jogador da posição, né. E, claro, ainda que tenha gostado, pode ser que o Edson Lucas fique aí de segundo plano. Não é que ele não gostou, acho que é um termo pesado, mas não sente que o Edson está preparado para jogar no Vitória, principalmente nessa fase da competição. Ou seja, acho que para domingo nós iremos improvisar o Mateuzinho mais uma vez na lateral esquerda. Bora aguardar primeiro e ver o que é que quando vai fazer. Pode ser até que Edson Lucas jogue, não sei, mas a informação ainda, a gente traz isso no sábado, tá bom? Então, esse atleta aí, o jogador Filipe Borges, chega justamente para cumprir essa missão, né. Vamos ver aí se ele vai conseguir se destacar pelo Esporte Clube Vitória, a gente torce que sim, e que ele contribua para o acesso e, quem sabe, título rubro-negro. Estamos na briga ainda, gente. Vamos continuar na fé, no apoio, para que o Vitória possa aí conquistar os seus objetivos, beleza? Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, deixa a curtida se não deixou ainda também, compartilha o vídeo. E, aliás, comenta aí, o que é que você achou dessa contratação? O que é que você achou do Filipe Borges? Traz a informação, traz sua opinião de acordo com essa informação, tá legal? A todos um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha, a gente agradece aqui a BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros e também a Simparic, aliás, o Simparic, o comprimido, a Moeda Distribuidora, Clínica Santa Clara, meu amigo Alessandro Lobo, um grande abraço para você. Baianão Móveis e Eletro, Doce Companhia, Clínica... Alô, Icaro Pereira, da Clínica Icaro Pereira, abração para você, Camila também. ITS Brasil e Arena Parque Santiago, um abração a todos que estão aí conosco. Vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a vocês, maiores informações, estamos aqui a postos para deixar você aí bem informado. Um abraço. Tchau. Tchau.